Bom dia pessoal, tudo equilibrado aí? Do outro lado da tela? Do lado de cá, graças a Deus, tudo equilibrado Sabe aquela música que falava assim, aonde o Sammy vai, o Zé vai atrás, aonde o Sammy vai, o Zé vai atrás Vamos seguindo o Sammy, Sunny né, Sunny, 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 cura bucha, além de loiro, motorista de mula, dá trabalho Minha carga tinha duas caldeiras em cima aí, e aí vai descer nesse guindaste aí, esse guindaste que vai descarregar Detalhe, depois eu tenho que voltar lá no imã pra finalizar a descarga Mas aí tá meio caminho andado né Olha o café Olha o café A garrafa de inox de café ali, muito filezinho hein Se você faz café hoje, amanhã a hora de tomar ainda ele tá morninho Garrafas são muito boas aí Esses lados da dependência da empresa aqui eu nunca tinha vindo Olha isso aí É minério Pra quem nunca viu minério É essa lama, esse barro aí, esse monte aí Esses rejeitos aí Essa terra avermelhada aí, aquela lama ali Isso aí é minério Vou dar um time aqui Ó, agora é minha vez Vou encostar lá em cima Arrumando o equipamento aqui pra poder Descarregar a peça que tá em cima Ela pesa uns 5 mil quilos, mais ou menos Traseira da máquina Ela é semelhante à traseira de uma PC Geralmente a gente reconhece o operador De uma máquina desse tipo aí Pela traseira da máquina dele Você vê ali que a traseira da máquina não Não tá arriscada A traseira da máquina é bem limpinha É bem arrumadinha É bem arrumadinha Estabilizando Esse guindaste é locado É da companhia aqui Do Marabá Olha detalhe Esses quatro pistões aí É que vai equilibrar O guindaste Os pneus dele Praticamente fica suspenso Fica no ar O peso todo É em cima desses pistões aí Que acaba se tornando pés O calço de madeira é pra não afundar No caso Olha lá, o pneu da dianteira dele Tá até suspenso Espero que Deus nos abençoe e dê tudo certo Esse tipo de operação Por mais que o pessoal é capacitado Tem Tem capacidade pra fazer Mas enfim Isso é complicado Vai ficar escuro Não é mais é prazer Aplausos Eu tô contra o sol Vou dar uma pausa aqui, pessoal Tô contra o sol Cara, esse trem ergue demais, mano Olha isso Olha isso Ó, são duas peças Uma tá dentro da carreta Na parte traseira E a outra é aquela prata ali, ó Aquela ali, ó Aí detalhe, aquela peça ali Ela tá em cima da tração O estacionário do meu cavalo É só na roda da tração Então eu pedi pra eles Tirar primeiro essa aqui, ó Da traseira, aqui, ó Tá? Tem uma peça dentro Tipo a marinha fumaça Uma caldeira bem grande Por quê? Se tirar o peso dessa daqui Da frente É o estacionário que tá prendendo o caminhão todo Seria o freio de mão de um carro Alguma coisa assim, tá? Aí se tirar o peso de cima do cavalo Ali, de cima do cavalo O que que acontece? Como o terreno aqui tá meio em declive Meio descendo Pode ser que o peso lá atrás Vai puxar o caminhão pra trás, entendeu? Então sempre que for manusear Começar qualquer tipo de descarga Mesmo num terreno plano O ideal é sempre efetuar a descarga Primeiramente da traseira da carreta E nunca pela frente Nunca aliviando o peso de cima do cavalo A não ser Que não tenha condições Meio que se obriga a fazer Agora eu vou dar um tempo aqui Porque tá muito comprido o vídeo Aquele tipo de caldeira ali É considerado maria fumaça Ela se for ver É o modelo certinho Igual maria fumaça Essa... Essa boca aqui, ó Cadê meu dedo? Essa aqui, ó Ali seria a chaminé A maria fumaça Certo? A maria fumaça bem certinha Peraí que eu vou dar pausa aqui Eu vou... Ela vem a verdade Quem tá com medo Eu pro outro lado Meu patrão pro outro lado Meu pai Não, 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 não Cara Eu tô morrendo de medo Mas é que eu tô olhando Pela tela do telefone E assim Ele rumou Essa caldeira Pro lado da gabina, sabe? Mas já tinha passado Agora eu tô olhando Por baixo do telefone Vocês não tá entendendo Coração na boca Motorista Mais uma descarga Concluída com sucesso Graças a Deus Que Deus nos abençoe Até o próximo vídeo Até mais tarde Que Deus nos abençoe A cada um de nós Consigamos alcançar Os nossos objetivos E realizar os nossos sonhos Amém a nós todos Eu falar a verdade Pra vocês Cortou a guia agora Viu? Abraço pessoal Fiquem todos com Deus Até mais tarde